Vamos lá galera, já vazou aí mano, a skinzinha de season que eu mais me animei até hoje tá, eu gosto do Barats, o Barats tem poucas skins e vai vir um skin de season cara que eu particularmente curti, eu adoro Barats, adoro a personalidade do Barats, a gente vai ver duas comparações tá, a comparação dele com a skin Halloween e a comparação dele com a skin Elite desse canal aqui, muito legal tá, vou deixar o like aqui nos dois vídeos e vamos lá, beleza? Diminuir aqui um pouquinho a música Tem HD isso? Tem HD? Tem HD por A terceira skin é seguida com a mesma temática? Sim, sim, que nem adorei, vou usar barato no mid, eu também adorei essa skinzinha mano, o Barats ser roxo, pá, achei muito legal Tá, eu já gostei mais dessa do que dessa daqui, eu gosto dessa, essa aqui pra mim a mais legal do Barats é essa daqui, mas eu curti mais que ele tá mais tenebroso né, olha a mandíbula do Barats, os chifres, pá, achei bem legal cara, sendo bem sincero, achei bem da hora Barats batendo, broxa né, batendo sem estacar Basic Attack Effects, agora vai ver o pisão né Legal, os efeitos não mudaram tanto, caralho, mudaram muito, tá vendo que por exemplo, o formato da cratera que ele deixa é igual, tá vendo? É a mesma coisa, ó, tá vendo? É a mesma coisa, só mudou a cor Tá, eles só foram lá, Photoshop, programa de edição, eu não sei, eu não sou programador, me desculpe aí você que é programador, eu tô te ofendendo, tá? Aqui tem umas partículas a mais, ó, isso aqui é legal, ou seja, então, a skin de decisão ela tem mais efeito do que a skin Elite, porque tem partículas, aqui não tem, ó Legal É, é quase a mesma coisa né, você vê que é quase a mesma coisa, cara, quase a mesma coisa, tá? Muda mais o sprite do personagem Mas eu, eu prefiro roxo do que amarelo, eu acho amarelo uma cor bem, sei lá Baratinha broxa, não tem jeito A skin juts vai rolar mesmo? Talvez se ver no do ano que vem Gostei mais do foguete também, da, da, dessa skin aqui Não, gostei mais dessa, esses foguetinhos é bem legal Esses foguetinhos aqui são bem legais Mas esse aqui também tá bom Salve, game raro Também curti mais aqui né, essas bolhas elas tem mais efeito, tá ligado? Aqui é mais estrela, pá, eu curti, eu curti muito a paleta de cor, cara, roxo é uma cor muito bonita, tá ligado? Me passa umas dicas, escreve exclamação dicas aí e vê minha playlist Sei lá, 99% do que eu te falar deve tá lá Que eu posso te falar Brody, emblema, build, não sei, não jogo de brody Não sei a build dele atual Você tem que olhar nos top global lá O pisão dele Full parrudo né, full stack Legal cara, nossa eu gostei muito do ataque básico mano Olha, olha o raio de efeito mano, que legal Pô mano, legal skin cara Sempre, eu não gosto de nenhuma skin de season Dessa eu gostei, tá ligado? De usar né, porque as skins que eu gosto eu nunca cheguei a usar Tipo, a da face é bonita A do clint também é bonita Mas mano, eu sempre tenho skins melhores na conta Ou então eu não uso boneco Esse aqui, não tem skin pro baratos direito Eu adoro baratos E eu gostei da skin Acho que mano, é pela primeira vez em 26 seasons Vai dar uma skin de season que eu vou gostar de usar de fato, tá ligado? Salve mãe, que isso mãe Porra, não dei salve pra você, véi Pô, que crime A da face é linda, eu prefiro ela do que a épica É, eu não acho a épica tão legal também não É set season, é É dessa season Ele que tá me ignorando Eu tô não, Roberto Que isso, pô Salve Roberto Ele full stack também Ah, cara Ficou bem legal Ficou bem legal Gostei bastante, mano Salve pobre Aquela Duranus foi atrocidade Eu não gostei da Duranus também não Galera, quem puder tá deixando aquele like na live E agradeço, hein, mano Cara Nossa, você escuta a dublagem original, né? Porque porra, porra O baratos ainda é um personagem, né? A dublagem original em inglês É muito parecida com a brasileira, tá ligado? O cara que dubla o baratos no Brasil Ele é muito bom, mano Ele conseguiu, tipo assim Fazer o baratos ser original, mano Tá ligado? Nossa, é muito, muito bom Obviamente eu prefiro a brasileira, né? Não tem como Eu sou muito fanboy da dublagem Legal, vamos ver o outro vídeo, mano? Porque essa do Halloween Ela tem os efeitos melhores Que ela conta como special, tá ligado? Vamos dar uma olhada Tentar não pausar, tá bom? Ih, tá em HD? Oxi, tá em HD isso? Tá em HD, não tá aparecendo HD, não Mano Isso não tá em HD, mano Agora tá em HD Essa aqui já é um pouco mais parecida, né? Tipo, aqui o baratos tem um chifre Um chifre também, ó Tá vendo? Também é roxo a paleta de cor Mas o... Nossa, tá bem parecido na verdade, hein, mano? Tá igual, cara É, tá parecido Tá parecido Tá parecido Nossa, ela é a mais parecida Os olhos do baratos ficaram brancão É, eu gostei Tá bem parecida, cara As duas skins, tá ligado? Como deixa a habilidade ser o nome Somente o ícone, não dá É aleatório Nossa, elas são muito parecidas mesmo Essas duas skins, cara Mas eu ainda prefiro a da direita Eu prefiro a de Season Acho que o baratos tá mais tenebroso, tá ligado? Acho que ele tá mais dragão, tá ligado? Em vez de dinossauro Ele tá mais parecendo um dragão Eu gostei, cara Eu gostei muito mesmo Boa noite, Dani Caralho, você faz tempo que eu não te vejo, né? Pô Ou então eu tô maluco Essa de Season tá muito linda É a melhor do baratos pra mim Até então É porque não tem skin baratos Ele tem uma básica, uma elite e uma Halloween Das três Pra mim A de Season Que é a quarta skin que vai lançar pra ele É melhor É a melhor até agora Tô pensando em comprar o baratos Ele é bem bom, cara Ele tá bem forte nesse meta, tá? Ah, esse tem um fantasminha Da esquerda É, você vê que a Halloween Os efeitos são um pouco mais trabalhados mesmo Cara, não tem como A de Halloween é foda Bota fé, Dani Não, tranquilo, pô Só uma observação E aí Tá, aqui na Ultimate Eu prefiro essa Acho que tive a impressão Que tem mais efeito, tá ligado? O roxo é muito lindo, cara Cara, efeitos em roxo São realmente muito legais, mano Eu particularmente Gosto muito, mano Legal Adorei Adorei a comparação aí, velho Esse canal tem outras comparações Esse palágio depois Eu achei legal Depende do feedback Desse corte aí, mano Deixa o like E tamo junto